Salve, salve suas lendinhas, cabeça de batata doce, tudo certinho com vocês, minha tropa do Galaxy J5 Prime Comigo tudo ótimo, graças a Deus Velho, você que clicou nesse conteúdo aqui atrás de uma acessibilidade e de uma DPI pro Galaxy J5 Prime Já vou logo dizendo, velho, que você entrou no vídeo certo Porque é um vídeozinho curto, sem muita enrolação Vou tá soltando configuração de DPI, de sensibilidade, velho, aquela configuração completa Pra tá fortalecendo, pra tá ajudando vocês a tropa do J5 Prime, beleza? Só vou pedir duas coisinhas pra vocês básicas, velho, que vai me ajudar bastante Que é deixar o like, quanto mais like vocês deixam, mais conteúdo eu trago de sensibilidade e DPI Atualizada pro seu Galaxy J5 Prime E mano, se inscreve no canal, beleza? Vem fazer parte que eu quero ver você aqui E agora, Major, só bora suas lembranças E então, seus fedor de cueca, já deixou o likezão no conteúdo? Já conferiu se tá inscrito no canal? Quero ver você aqui, somando comigo todos os dias Que é vídeo todos os dias de configuração, beleza? Tropa, agora sem muita enrolação, sem muito blá 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 As duas DPI que eu vou tá passando pra vocês, tá treinando DPI 900, 888 Daqui a pouco eu vou soltar a sensibilidade que vocês vão tá usando, beleza? Você pode tá separando Tipo assim, treina cinco dias com a DPI Cinco dias com a outra Vê qual você vai tá se adaptando melhor, beleza? Vê qual você vai subir mais capa no seu Galaxy J5 Prime E como eu falei, se tiver bastante like Esse tempo todo aí que você vai bater esse treino com essas duas configurações Já é o tempo que eu trago novas configurações atualizadas pra vocês, beleza? Desativa as animações de janela, de transição E limite de processo em segundo plano Deixa no máximo dois ou três processos Isso vai ajudar bastante, mano Seu telefone já não tá travando tanto Aqui nas configurações de idioma e entrada Velocidade do ponteiro Deixa no rápido E botão principal do mouse é pode tá selecionando o botão esquerdo, beleza? Próximo passo Configuração de ascensibilidade Tropinha Vem aqui em melhorias de visibilidade E ativa essas duas configurações Remover animações e ponteiro Mouse, beleza? Logo em seguida, quando você for jogar o tamanho e estilo da fonte Vocês vão tá utilizando no mínimo Depois a gente vai tá retornando E vem aqui Interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado Vocês vão tá selecionando no curto E clica após o ponteiro parar Se você tiver desativado Vocês ativa E deixa atraso extremamente curto 200ms, beleza? Anotou as duas DPI 900 ou 888 Pro seu Galaxy J5 Prime Agora vamos pular pra sensibilidade Que vocês vão tá testando Vão tá treinando Pras duas DPI Tropa Configura geral aí Na 98 Red Dot Colocar na 95 Mira 2x Pode colocar na 96 E mira 4x Deixa no máximo No 100, beleza? AWM Olhadinha Tudo no zero Por que, Major? Porque essas duas opções aí Fica por cada um de vocês, beleza? Eu mesmo não jogo de AW Nem uso Olhadinha Por isso que eu deixo tudo no zero Configuração de HUD E até 3 dedos Tá aí na tela Tamanho do botão de tiro Tropinha Vocês podem tá configurando No 58 Ou no 50 Beleza? Coloca algum desses dois E vê qual você vai tá se adaptando Melhor Propa Finalzinho de vídeo Espero que vocês tenham curtido Mano, ainda dá tempo De você deixar o like Se inscrever no canal Compartilha com seus amigos A cada dia a gente tá crescendo Então é importante ter vocês aqui Beleza? Espero que vocês tenham curtido Valeu minha tropa do Galaxy J5 Prime Tamo junto!